Estamos aqui trabalhando para os outros Olha aí, Bruno foi mandar um backflip, meteu os dentes no guidão aí, arrancou A vida é muito curta, porque o cara está preocupado com estética, bora dar esse rolazão E aí, e aí, vai no serviço aqui para a van E aí, quer apostar quanto que esse vídeo vai ser o mais curtido, só por causa disso aqui Olha aí, mas será? Será que vocês só curtem a desgraça, bora? E os vídeos tem 300 visualizações e só tem 40, 50 likes, está errado, bora Tem que dar um like aí Se não inscrever e assistir, e não der um like, vai cair o dedo Mas eu sei por que é, é porque o pessoal assiste na guia anônima Para não aparecer propaganda, não é não? Comentem aí se não é verdade E outra, ativa o sininho E outra, compartilha no grupo das caminhões Caminhoneiro para para almoçar, tal Vai para o caminhãozinho debaixo da rede, do lado do chassi Fica vendo o vídeo de Tobias debaixo de um chassinho Olha aí, está reino Escânia, 6x2, O500, RSD, 6x2, Anísio Eita, misera Ei, boba, vai ajeitar logo isso aqui Senão o Vanslane não anda hoje, bora Chegou agora, atrasado, bora Finalmente Isto teve o Bruno Coff, está não, hoje está não Estou não, estou não, estou sem Estou com todos os estes ganhos Ei, bora, tá Ei, bora, safadeiro Está bom, parceiro, quando eu meter um dentão de ouro aqui Vai pedir um Pix Um, homem Ei, está tirando aí, é Robin trabalhando, mas quando eu cortar o vídeo ele vai mandar eu fazer o serviço Está ligado, bora Só para aparecer, bora Eu sou um aproveitador, bora Tá, 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 tá Bota aí E aí, bora Cadê, ligado? Ei, ô Cadê, deixa eu ver direito Olha, parece um delírio, mas já te compararam Vanslane e Beto Selle Já compararam mesmo, hein? Compararam já Betinho, aqui no meu vídeo Cadê, meu irmão? Parece não, viu? Beto é mais claro, Beto é mais claro Antigamente o pessoal chamava Vanslane de Betinho, diga aí, bora Não, 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 não parece Olha aí, tu tá em florota Olha se parece com aquele bicho, tu que anda é Parece, parece, parece Parece não, parece não, bora Esse bora é safado, safado Ei, o cara é campeão do, como é o nome lá? Primeiro clube, bora Campeonato de surf, meu irmão Ninguém diz isso, bora Eu vou falar de surf no meu canal, é Parabéns, cadê? Eu cheguei lá na casa dele Tava cheio de troféu Ei, bora, tu nunca me convidou pra tua casa, bora Ei, divulga aí o que Convida Aí, ó Feliz igual a pinta em bosta E aí, prestou, Vanslane? Prestou Olha Corrente nova, vida nova Pneu novo também Pneu novo velho, né? Pneu dele tava só Vida pipoca Quem foi que salvou o pneu aí? Não Mano é, doido Mano é, ó Mano é, ó Mano é, meu irmão Mano é, meu irmão Mano é, meu irmão Baby aí, boy Ei, orelha, manda aí Ei Dá certo, orelha, o apelizando Vai ter as orelhinhas aí As orelhinhas apertadas Mano é, quebrou aí Tá ligado? É, peça agora É Um A dinã na parede Esse cara tá mandando Um game aí Escondido, boy Eu não gostei de gravar game não Porque são muito egocêntricos Aí tem medo de perder no canal Tá ligado? Final da vida Aí nem grava Chamou, viu? E aí, lança? Ei, ô Esse manual foi? Ih, achei que ia mandar trick Ah, vacilou, boy Comenta aí qual manobra Que vocês acham que ele vai mandar agora Ei, ô Aí, ó Antônio aí na atividade Com a mesa do golpe Boy, a mesa espanou Dois parafusos agora De uma vez só, boy Mas eu não tenho nada a reclamar de Robinho não Só deixando claro aqui Para todo mundo Ixi, vacilou, viu? Ah Tá nas pedes, mano Bruno tá triste Quebrou o dente Como é que vai namorar? Ah não, tu é casado, né? É, graças a Deus A tua esposa Boy Depois que o cara casa Não importa o dente Não importa o cabelo Não importa nada não Só importa o amor É É É a lealdade É a lealdade, olha A boa Não sei nem mais se é Ah Ô Aê, porra Sentou, boy Valeu não Sentou Ei Paraíba é foda Paraíba é desenrolado Paraíba o que, mãe? Daniel de São Bento São Bento Sorri A vida é bela Acha bom, né? Se não der o like Eu vou hackear Porque eu tô aqui Banguela Me expondo Para o grupo Para os caminhoneiros Bruno pagou Pagou com 100 travantes Ei Boa esse vídeo Daqui uns 20 anos, hein? Bruno Olhando esse vídeo Eu não boto capa não Boa e tudo que eu faço É o YouTube que decide Olha, caiu Olha, se machucou Olha aí, bó Olha, não tiro Nem cedo, nem cedo Olha o rádio ali Olha o rádio ali Vai Cuida Robinho se mudou Agora é local do Caboré Pô, vou falar a real Bruno tá devendo a Robinho Aí Robinho remora aqui Para cobrar, bó É, bó Meu irmão Tô devendo a ninguém Graças a Deus Tá devendo ao dentista, bó Só o dentista agora Ei, ô, esse bó Gravei, bó Tu é doido O bicho é fome Ei, ô, esse playboy Dá like, hein O bicho tá se jogando aí Ombro, tu é doido É ombro Compartilha no grupo Esse caminhoneiro Chama Chama Normal Paraíba é assim mesmo Paraíba é raçudo Certo Eu tô usando minoxidil, bó Minoxidil Olha Vai ficando igual o patrão Fica barbado, barbado Tá nascendo mesmo isso Olha Vai ficando barbado Vem, vem Caralho, mano Puxa doido Só o básico, só o básico Olha Comentem aí Hashtag Antônio no estilo Sentou, boy Valeu não Sentou, não valeu Eu nem comemoro Eu sei que ele não gostou Rica aí tá triste Vendeu a bike Tá andando de bike grande agora Tu acha que sai agora? Eu acho que sai Boy, eu confio em Edson Daniel Parabéns Perfeito Edson Daniel é a reencarnação de Demi Zernison, né, boy? Não é não, boy Diga aí Antes de Demi Zernison morrer, boy É, boy Já é ele, já, pô Já assumiu o manto, já, pô Já assumiu o manto Demi Zernison Ficou top Comentem aí qual foi o melhor O primeiro ou o segundo Eu acho que foi o segundo Boy, eu acho que foi o segundo Tu acha que foi o segundo? Acho que foi o segundo Boy, se Vansley comenta, tá certo Dentro de burro fala, tá falado, né? Eu não vi ninguém mandando, boy Então, cara É, o bicho é doido Esse bicho é doido Não tem nem o que escolher, não, boy E aí? Não ria, não, boy Não ria o que? A vida é... O povo vai se desinscrever do meu canal Por causa de você Tem gente que perde um dente E já pula da ponte Eu, hoje, a vida é assim, mano Um dia a gente tá com um sorriso Outro dia a gente tá sem um dente É Ó, bicho, mostra os dentes Olha que caceteia Gostei do sorriso, mano Vai pro perfil, vai pro perfil Tá sem dente aí, viu? Boy, eu tô mais bonito que um balinho, mano Não age eu não Bruno disse que tá mais bonito que bolacha ainda Comentem se tá ou não tá Comentem Nova Vai, vai, segue o fluxo Tá flow, hein? Ó, o Bill anda igual uma bailarina Comentaram Não, não, não O cara tem estilo, meu amigo E você? É estilo balharina E ele aí, ó E Yuri e Antônio, né? Yuri tem estilo mais não, boy Yuri, agora é só bodybuilding É Esse boy aí Tava com muita Melodia Mas Até que fim Aí, ó Aí, ó Eia, mano Até que fim Ele tá Mandando as manobrinhas E tá arranhando a bike Valeu, mano Trouxe minha bike Antônio anda suave, boy Suave, suave Só é playboy É playboy, Antônio? É playboy? É playboy É playboy aposentado Antônio é playboy aposentado E aí? Vocês acham que Antônio é playboy? Às vezes que Antônio apareceu no canal Ele tava com uma bag nas costas Antônio é playboy disfarçado Se não for disfarçado é aposentado É o falso playboy Que hora é? Que hora é aí no vídeo aí? Que hora é? Nove e cinquenta e seis Nove e cinquenta e seis De onze horas, onze e quinze No máximo eu tenho que estar no trampo A noite todinha, boy Virado, virado 24 por 48 Ele vai jogar fofile Se eu fosse playboy eu tava nem trabalhando Ele vai jogar fofile Trabalhar não, né, Gabo? Ele vai jogar fofile Vai trabalhar não, vai É massa, né, não? Não, não, pô Ei, quer que eu grave você, pô? Eu não sei o que é que eu vou mandar Eu vou botar nem pra você Posso dizer Grave o que eu vou dizer Pra botar no grupo Você vai mandar um grade hard Aí virou bar pra fake Voltou, truque aqui Truque aqui, boy O mais difícil é o truque Se não, cento e oitenta bar Suave, né? Não Você vai dar um grade todinho Pra hard Sim Bar pra fake Aí vai voltar de cento e oitenta bar Full cab pra manual pra cento e oitenta Full cab manual cento e oitenta É, vai Quem grava tá aqui Vai, vai Vamos ver se sai De volta Tô de volta Tava de férias Tava de férias aí do canal Olha o patrão De prima, é? Caramba, não acredito Não acredito que é de prima Não acredito Não acredito Não, mãe, não Mano Não, não Mano Pai, pai, pai Eu tava de férias aí Eu tava de férias aí, né? Bruno passou uns dias aí parado Parado não, né? Tá andando escondido no caboré Só ele e Betinho Eu tô bangueiro Eu tava me escondendo Porque eu tô bangueiro, ó Assim ainda tem que saber virar Playboy Quem zarra gafo a 14 anos desse aqui Playboy Isso aqui é um playboy Tô mentindo? Tô mentindo? É, 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 é É, é, é É, é, é É, é É, é É, é É porque tem que deitar Ai, ai Ai, ai Ô, my God Ai, ô, os doideiros Ô, my God Caraca, boy Tá doido Ô, my God Chega o aparelho gravado De medo Ah, tá sem flow, boy Tá cansado, hein? Vosley acertou uma linha top Aí agora tá aí de lorota Sem querer acertar Na hora que tá gravando Tá vendo? Morreu Caraca, tá de base Oh, my God Ó, sejão, boy Se chamar Bobinho, pergunta aqui Não quer assim, não Morreu, morreu, morreu Corta Ah, furou o bucho, boy Calma, calma Acontece Acontece Nas melhores famílias Ai, ô, snorrendo Machucou, machucou, né? Tem um piru Ó a minha cor para o Vansley Ai, ai, meu piru Ó a minha cor para o Vansley Bom, esse homem é racista Corta, corta Não, seja racista Porque ele acha que minha cor é essa aqui, ó O amor O que é, meu irmão? Isso é a cor da camisa, galera Não é a cor do Vansley Você é meu amigo Amizade é tudo O amor é seu E aí, flow, 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 flow É do estilo, mano E aí, os caras estão babando, Antônio, né não, boy? Ei, boy, os bichos babam, viu? E por trás, olha Esse homem só acerta o nosso bar de costas Eu percebi agora, boy Quando eu tô gravando por trás Like E aí, rapaziada, esse barulho aí A roda dele roçando no quadro, viu? Mandem aí um pix aí, ó Ajudar o cara aí a comprar um quadro aberto Vou deixar aí o pix aí na descrição A mesa também A mesa também Que o Alvinho deu um golpe aí A mesa espanou aí Os quatro parafusos Os quatro, vamos mentir logo Foi-se embora, só o outro Aí o cara aí tá andando só pela misericórdia Não mande manobra parcelada, é horroroso É horroroso, né? Quando você manda manobra e depois senta Isso também, também Parece que tá iniciando É verdade, é iniciando o cara Olha, galera Não peguem pesado com o cara aí O cara é iniciando Diga aí quantos dias Falta tempo já Acho que a última vez que ele veio aqui foi no Cabo Aurela Foi no Matinal Porque Cabo Aurela Porque ele quer Não foi na Jean Foi na Jean? Porque ele quer Verdade, verdade Ele é atrás da de Selfie Brother, meu irmão O cara é surfista, hein? Sigam aí, Vansley, no Instagram É prancha, é prancha, é prancha Que é bom, eu só quero o ruim O que vai acontecer aqui É a conversão Antônio disse que vai Eu disse aí, ele disse que não vai ser estiga Aí eu disse, e agora? Agora estou estigado Agora ele vai meter o capa aqui, ó Capazão Calma Capa, fé bem, fé bem Joga, não vou me jogar, não O cara vai trabalhar ainda hoje Capacete aqui, ó Ó, eu disse Pedale, tire tudo que você tem De ruim, de raiva Me manda um trem de angústia Frustração E mete um trem E aí, essa palavra frustração É proibida aqui no meu canal Vai lá, 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 lá Não vou, não É, isso foi style, hein? Caralho, vai sujar a baixa É, isso foi style, bai? Comenta aí, bai, se ficou style Comenta, comenta, comenta aí Comenta aí, bai Agora, mano Ah, croquet, né? Ei, ó Era ice, saiu croquet Ice do Simão do Barraco Ó o dente aqui, ó Isso aqui se chama o dente provisório Chrome 4130 aqui, o pino, ó Olha aí, ó Isso aqui é a cola Aí, ó Não, não foi soldado Ah, com o Kennedy Escape Bicho, bicho nem encontrou Mas amanhã eu vou lá em Kennedy Escape Ver se ele dá um Dá o escape Dá um escape É, dá um passo aqui Pra soldar na tiga Já era, tá zero Cuida É, dá um passo aqui É, dá um passo aqui Já desaprendeu o rato de suíte, bai Comentem aí se essa linha prestou O rato de suíte foi improvisado Foi improvisado Ei, 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 boy Ei, boy Não valeu, boy Ei, boy Comentem aí se valeu Que o sofrimento tá grande, viu Ó, esse ano tá se exigindo demais Pra poucos rolares Vai, vai Melhore Cadê, vai mandar não Cadê o Ralf Queba Comentem se valeu aquilo Eu, na minha humilde opinião Valeu Já sei, mano Já sou, brother Já sei, olha lá Você quer mandar perfeito A lenda A lenda, a lenda Tem que sair Tem que sair uma entrevista comigo Olha aí Ó, tem que sair uma entrevista com o Antônio Comenta aí se você acha Tem que ter a entrevista com o Antônio Acertou? Comenta E se tiver muitos comentários pedindo a entrevista Eu gravo Ei, boy, deixa eu mandar uma coisa aqui Ei, lá assim A mulher me viu falando Comenta, se inscreve, dá like, compartilha Não fez o teu vídeo Se for que qualquer um dos vídeos dela não fazia Comenta aí que você tá com raiva, mulher de Antônio Que chotaário, boy Eu vou tomar uma cervejinha com o Branco E com o Robinho Que que é isso, boy? O Robinho não bebe, não Mas ele tem dado Ele tem dado em bebê Tem dado pra beber? Não, boy Diga aí, boy Pode saber, não é boy? Igual o Galego, ninguém sabe em dar Comenta aí da divã Tá, bis, sério? Tá sem força Ele tá com muita força Boy Eu percebi que você não quer andar igual uma bailarina Tá doido, tá doido E aí, ô, sim E aí, ô, sim Tá na estiga, ó Boy, o Robinho disse que tá andando assim agora Porque disseram que ele tá andando igual uma bailarina, boy Eu não vou nem dizer quem foi que disse, boy Não, 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 não Complicá um buraco E aí, a nossa cidade O que é isso aí, galera? Ele paga isso aí, cara. Ele paga isso aí. Ele disse que ele paga isso aí. Ele disse que ele paga isso aí. Fraca. Né, cara. Aí abre mesmo uma roda de fogo lá onde você tá. Tem um chorinho. Pega lá. No intervém de fogo. Só um pouco assim. Um pouquinho. É que o mesmo? Tô me aço. Tô me aço. Tô me aço. Tô me aço. Caraca, touro. Algum outro foi, né? O Leste, eu escutei aí, mano. Tem sido o quadro, mano. Olha eu. Caramba. Que legal da misera. Olha o quadro. Como é que tá aqui, mano? O Leste, a trinca cabulosa, mano. Chega a tá rodeando já. Homem já tá, talvez. Olha o tamanho, mano. Já tava trincado. Diga aí, velho. Tá rodeando, mano. Foi alguma coisa aí, mano. Se inscreve. Comenta e compartilha. E o sininho, mano. E dá o like. Dá o like, mano. Não dá certo pra ser o YouTube, não, velho. Chama. Tá faltando dar o like. Tem 300 visualizações e 50 likes. Só se tá errado. Chama. É nóis. Tchau.